Olá minha gente, hoje vamos passar para vocês um curalzinho. Gente, fazer um cural é muito simples, mas para quem conhece, para quem tem conhecimento de roça, é muito simples. Mas tem pessoas que não é do campo e não tem conhecimento como se faz um cural. Então vamos passar para vocês um passo a passo de como fazer um cural hoje. Isso aqui eu aprendi com a minha mãe, na década de 80, minha mãe ensinava muito a gente. Eu tinha 10 anos de idade e minha mãe já ensinava a gente a cortar um frango, a gente fazer um arroz, um feijão, temperar uma carne e pôr no fogo. E com isso a gente aprendeu muito, tá bom? Primeiramente, gente, eu ganhei aqui umas espiguinhas de milho fresquinhas do meu auxiliar que trabalha comigo no canal José Maria Lima. É outro canal de construção. Então, aqui gente, pega-se o milho e tira a palha, né? Vocês podem encontrar isso aqui nos mercados, nos ceasas, entendeu? É muito bom, muito bom mesmo, certo? Vocês poder, como é que diz, fazer um curalzinho. É uma comida fresquinha, certo? O milho é um alimento saudável e muito bom. Então vocês vão pegar aqui, ó, e tirar todo esse pelinho, ó. Vocês vão tirar todo esse pelinho aqui, ó. Aqui, ó, ó. E vai cortar aqui, ó. Ó, você pega o milho, ó, cortar aqui com cuidado. Ó, só, corta o milho todinho assim, ó. Uma beleza, ó. Ó só que maravilha, ó. Ó. Ok, minha gente? Então aqui eu vou passar, vou pegar aqui o milho. Ó, vou pôr aqui um pouquinho de milho aqui no copo. Não ponha muito milho não, porque se você for pôr muito, pode acontecer que o seu liquidificador não suporte o peso. Então, bata de pouquinho em pouquinho, pesa menos por copo e fica bem mais legal. Opa, tem que pôr o leite, né? O que é que acontece? Aqui, gente, de maneira alguma eu tô importando pra marca. O leite pode ser qualquer um. Se você não puder tomar o leite integral, toma o descartável. Ou, se você não puder tomar o leite integral, toma o desnatado. Isso é muito bom. Olha só, vamos lá. Olha só. Aqui, eu vou pegar esse milho aqui, ó. Batidinho aqui, ó. Então eu vou despejar dentro de uma vasilha limpinha aqui, ó. Vou despejar aqui dentro de uma vasilha aí, ó. Legal, né? Então é bom ir batendo aos poucos. Nunca bater de muito, tá bom? Olha só. Finalizei aqui. Olha como é que ficou aqui. Lembrando, gente, aqui eu usei mais ou menos 15 espigas de pequeno porte, não muito grande, ó. Então deu certinho isso aqui, ó. Deu essa bandeja aqui cheinha. Aqui eu gastei um litro de leite. Aqui, gente, antes que eu esqueça, o açúcar não pode pôr o açúcar antes de mexer. Porque quando você estiver acabando, quando você vê que o seu cural está, como é que diz, está pronto, legal. Lembrando, gente, que no norte, cural é feito do jeito que está aqui. Com o moico, não tira a palha, não. É o cural. Do jeito que eu vou fazer, no norte, é chamado-se de canjica. Já aqui a canjica é o milho, o caroço, né? Mas isso aqui, no norte do Ceará, a gente conhecia como canjica. Só o leite do milho, entendeu? Mas aqui chama-se de cural. Aqui, eu já terminei aqui, ó. Não coube todo, mas ficou um pouquinho. Lembrando, o seu liquidificador não pode ser muito fraco. Se for muito fraco, ponha pouquinho milho. Senão você vai queimar o seu copo e vai falar que eu sou o culpado. Porque é muito pesado. Então, rapaz, de pouquinho, muita paciência, porque é muito peso. Esse aqui é um turbo, entendeu? A gente já comprou vários liquidificadores de pequeno porte. Ele não aguenta. Então, o bom é que você compre logo um turbo. É muito bom. Não é muito caro, não. 150 reais um turbo, baratinho. Então, agora aqui, eu vou tirar toda essa bagunça aqui. Vou tirar aqui o copo. Vou tirar o liquidificador, que por enquanto não vou usar mais. Vou pôr para outro canto. A minha cozinha ainda está pequena, mas vai ficar melhor. Vou pôr aqui para esse outro lado aqui, ó. E agora, com a bacia maior, a gente vai começar o processo de... Como é que diz? O processo de tirar a palha do milho. Essa palha aqui, por exemplo, eu tenho que tirar tudo, tá bom? Vamos lá. Olha só, agora eu catei aqui uma bacia um pouco maior. A peneira vai encaixar certinho aqui. Primeiramente, eu vou passar nessa peneira grossa aqui. E depois, eu vou passar nessa fininha. Passar aí todo o bagaço do milho. Vai ficar só o leite. Aqui, eu vou começar por esse pouquinho aqui. Isso aqui não quer dizer que depois você não possa lavar com um pouquinho de água. Isso aqui já pôr aqui dentro, não, para melhorar não. Pode sim. Não pode pôr só água, mas um pouquinho de água pode. Aqui, ó. Eu vou aqui, ó. O legal é que você tem alguém para te ajudar, certo? Isso é muito bom. Olha, se você ralar o milho e fazer pamonha... Gente, o próximo passo eu vou... Eu vou arrumar um saco de milho e eu vou... Perdoa aqui a bagunça, que é mela mesmo, gente. Porque esse negócio de fazer pamonha, curar, o sujo é mesmo a mesa. Não tem como, não. Ó, e aqui eu não tenho quem vai lavando, ó. Aqui. A minha... Se você quiser colocar a mão dentro, também pode. Eu não vou pôr não, por quê? Assim, ó. Porque se eu for pôr... Como eu não tenho o pia aqui perto, aí eu tenho que estar lavando a mão, certo? Então eu vou... Pegar esse bagaço aqui. Eu vou tirar a porta aqui. E vou moer novamente, pá, 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 certo? Ó. O processo é longo. Quando a gente vai comprar uma pamonha, quando a gente vai comprar... Vai comprar alguma coisa assim para a gente... Na lanchonete, a gente... Esse aqui é tudo facinho, né? Mas dá um trabalho violento. A gente só sabe quando ele vai fazer mesmo, né? Uma pamonha por 4, 5 reais é barato demais, gente. Às vezes você compra, acha caro, mas é muito barato a pamonha por 4, 5 reais. Ó. Então, ó. Vocês notam que o leite saiu todinho, ó. 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 Então aqui, ó. Uma espatinha de silicone, gente. É muito boa agora, ó. Ela é flexível. Maravilha. Depois tem essa outra aqui, ó. Essa aqui é melhor ainda, ó. Aqui, a gente vai tirar aqui, ó. Vai tirar aqui, ó. Isso aqui. Vai passar aqui peça vazia, ó. Aqui é praticamente só a palha que ficou, certo? A palha, mas eu vou bater um pouquinho mais. Pode ser que... Que tenha um pouquinho de... De leite e milho ainda. Bom, isso aqui eu vou ser usado. Agora... Agora, olha só. Eu vou... Dividir aqui nessas duas... Menorzinha. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... e agora eu vou fazer assim ó pega pega essa fininha aqui ó e vou coar para sair toda ó sai todo o ficar só o leite mesmo o leite e a massa olha só aqui ó sem pressa bem aqui ó sem pressar ficou só ó olha só o processo feito aqui agora eu busquei aqui uma panela gente essa panela aqui ó é uma panela de pressão que eu cortei né se vocês quiserem que eu ensine como é que corta a gente pode ensinar também como é que faz mas a panela antiga de pressão a gente acabou a pressão assim eu não pegava mais eu fui cortei aqui ó e dá certinho na chapa gente tá aqui ó agora aqui eu vou pegar e vou pôr aqui dentro aqui ó puxar um pouquinho mais para o meio agora está ainda o fogo e com a colher de pau certo eu gosto da colher de pau pode ser que tenha alguém que não goste né colher de pau não solta resíduo certo ó foguinho não vou pôr fogo muito alto não certo um foguinho brando e aqui mexendo aqui ó mexendo sem parar mexendo sem parar para poder lembrando ó não pode mexer um só instante se parar ó ele começa aí ó bolorar certo parei um pouquinho quando eu peguei a câmera e também não pode ser o fogo muito alto não tem que ser cozinhar no fogo leve para ir cozinhando devagarinho no fogão a lenha aqui é a maravilha agora aqui minha gente aqui eu não coloquei açúcar sabe aqui só tem é só milho e leite para bater para que a água fique aguado o que que acontece aqui por que que eu não coloquei açúcar porque açúcar ela vai qualhar ela vai talhar o leite o isso o leite com com milho então pelo menos comigo acontece isso não sei se com todo mundo é assim então assim depois tudo pronto é que eu põe o açúcar aqui o açúcar a gente põe a gosto é não põe a gente tem que deixar finalizar porque tem gente que não pode comer açúcar ou então como bem pouquinho então depois tira aquele para quem não pode põe o açúcar e depois a pessoa põe a gosto ok não abuse muito do açúcar o açúcar não faz bem para ninguém todos sabem disso né ó então aqui ó ó só ó ó tá começando a engrossar ó ok minha gente vamos lá olha só no começo dá uns bolorinhos certo mas quando vai cozinhando ela ela vir mais de todos os bolosinhas por que que dá os bolos porque um cozinha mais rápido que o outro fundo do fundo no que você vai arrastando com a panela ou com a colher que diga ó aí vai saindo do fundo aí que aqueles bolosinha mas quando quando tiver cozinhinho mesmo aí ó agora só que assim não pode parar de mexer entendeu se parar de mexer pega aí ó agora vamos esperar aqui esperar aqui ó vocês veem que o fogo tá baixinho ó não pode ser que o fogo muito alto não queima certo fogão ali é muito ó então você tem que mexer assim ó ó ó ó mexer bem olha como é que tá ficando isso aqui gente aí ó ó ok ok agora gente tá quase pronto ó é um cheiro muito bom gente eu tô aqui com a fome a vontade de comer isso aqui esse esse ó esse cural aqui gente mas o coral segundo minha mãe falava pra mim que o cural é gostoso você fazer hoje pôr canela e deixar pra comer no outro dia geladinho segundo minha mãe falando eu não tenho paciência quando fica morninho eu já vou não tenho não tenho tempo ó não tenho paciência pra esperar pro outro dia não gente olha só meus amigos quando é que o cural tá ficando bom esse aqui é o ponto aí ó ó ó quando ele começa ó ó quando ele começa a borbulhar aí ó ó ó e ó tá borbulhando então é o ponto dele aí ó ó ó se a repou aqui tu não é borbulhar quer ver aí ó ó viu ó ó começa a borbulhar aí que tá bom ó ó ó ó ó olha só que maravilha gente ó ó ó começa a borbulhar aí ó ó ó e ó subi aí ó ó ó e ó e aí ó olha só que maravilha ó muito bom hein ó não pode deixar pegar na panela e ele fica tipo que soltando da panela ó ó esse é o ponto ó entendeu ó começa a levantar as bolinhas ó 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 esse é o ponto viu então você vê que ele tá largando lá ó ó ó agora aqui é hora de você pôr o açúcar aqui o açúcar é a gosto certo você que sabe o tanto de açúcar que você pode comer ok aqui eu não tenho eu não medi eu fiz uma menos 15 espiga e aqui não tem a quantidade de açúcar por quê até mesmo porque você pode ir adoçando e provando certo pode pegar num prato aí ó vou separar daí ó e fazer isso aí mas que dá trabalho dá ó aqui ó olha ó ó ó ó ainda quente ó eu vou pôr aqui quatro ó deu quatro pratos de curau agora eu vou pegar aqui ó vou fazer assim ó canela por cima isso fica muito bom bastante canela tem alguém que não gosta né é muito bom isso aqui isso aqui gente disse que é muito bom geladinho não eu vou pôr menos porque tem alguém que não gosta né coloquei mais tô sem aquele aqui aqui agora é só pôr pra gelar olha só olha assim olha só que legal olha só aqui ó legalzinho né então deu isso aqui ó deu isso aqui de angu ó então deu isso aqui de curau eu chamo angu gente porque no norte era angu ok minha gente olha só minha gente então finalizou o nosso curau de hoje é a nossa receita se caso você achou legal o processo aqui quiser deixar o seu like é muito importante quiser se inscrever também é legal gente ok ó agora eu vou tirar aqui um pouquinho aqui ó olha só ó é rapidinho ó olha ó muito gostoso mesmo sujou até um pouquinho aqui muito bom legal sujou um pouquinho aqui ó a boca mas é isso aí gente uma delícia milho puro milho fresquinho pois então mesmo ficamos por aqui com mais essa dica aí um belo do curau que a gente fez e aqui gente é assim ó sempre que eu termino eu deixo duas três espiguinhas de milho pra gente assar com uma brasinha olha só gente aí eu vou devagarinho só rodando de longe aí eu pego é a oportunidade de eu degustar aqui gente um milho bem assadinho um milho legal ok agora eu vou mostrar pra vocês aqui eu vou deixar aqui o milho aqui só de longe aqui agora uns espetões dessa carne longe aqui ó e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço como é que eu degusto o curau tá bom vou mostrar pra vocês pois então como minha mãe falou isso aqui é bom geladinho deu uma pequena esfriada vamos ver se ele já corta aqui ó minha mãe minha mãe falou que ele é bom geladinho de um dia pro outro pra ele pra ele não fazer isso aqui ó pra ele não grudar na faca ele tendo geladinho ó ele sai inteirinho então eu vou pôr aqui ó mas mesmo assim eu vou pegar um pedacinho aqui ó olha só como é que eu faço olha ó se for geladinho ele não faz isso ó então já que ó aqui gente eu faço isso aqui ó ele tá bem firmezinho eu gosto do curau assim ó olha só em um eu coloquei bastante e em outro eu coloquei menos né mas aí é a gosto gente então está feito o meu o meu curau gente olha vocês podem reparar que aqui ele já tá largando do prato aqui ó ele tá largando entendeu no que ele vai esfriando ele vai soltando aqui ó ó ele vai soltando entende então é assim gente ou geladinho ou morno ou quente é do jeito que você preferir com leitinho fica um sabor excepcional então tá bom meus amigos minhas amigas se você estiver por aí uma receita deliciosa manda pra gente pra gente aqui não só cozinheiro profissional mas tô aqui na minha cozinha brincando de cozinheiro e passando pra vocês coisas boas coisa da natureza coisa do norte nordeste coisa da minha infância que era muito gostoso lá em 80 a gente degustava muito essas coisinhas tá bom então um forte abraço espera aí se gostou se inscreve se caso se inscrever ativa o sininho o seu like gente é muito importante então um forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau fui